Eu posso tanto trabalhar com cores, e eu gosto bastante disso, fazendo assim, por exemplo, ah, legal, eu tenho o meu fluxo 1 aqui, é o meu fluxo vermelho, que eu vou lá e faço a requisição. Aí eu tenho um outro fluxo, vamos supor que esse aqui é o fluxo, sei lá, verde, é o fluxo de sincronização. Então eu teria esses carinhas todos aqui sendo, por exemplo, verdes, indicando que a gente tem, literalmente, step 1, step 2 ali, da sincronização, que é o nosso verdinho aqui. E aí eu poderia ter um step 3 que está ali embaixo, que está vermelho novamente, mas ele poderia ser outra cor, a gente poderia ter mais steps, logicamente, para um diagrama tão simples quanto esse, nem precisaria da sequência. Não troquei a coisa, a cor certa aqui. Pronto. E aí aqui eu poderia colocar uma outra cor, sei lá, um roxinho aqui, por exemplo, né, indicando que esse aqui é o nosso terceiro fluxo, e aqui seria 1, né, já não seria mais, é, novamente ali, um 2, né, aqui seria, sei lá, um 3, um 1, aliás, né, que seria novamente um outro fluxo, é o nosso fluxo roxo. Então, eu consigo trabalhar, né, com o MDL e colocar as cores ali para tentar isolar os fluxos, né, e eu poderia colocar aqui uma legenda, por exemplo, falando, ah, o primeiro fluxo é o fluxo de gravação, né, o segundo fluxo é o fluxo de atualização, de sincronização, e o terceiro fluxo aqui é o fluxo de leitura, né. A gente manteve esse carinha aqui para mostrar que é possível também fazer isso, né. Se esse cara aqui fosse, por exemplo, um barramento do tipo, é, sensei, de alguma coisa assim, né, a gente poderia colocar, indicar, né, que o serviço, ele está lá dentro, né, faz parte, praticamente, do barramento, né, e aí eu tenho essa composição link composta aqui, né, que a gente chama no MDL, é, desse elementozinho que está aqui, tá. Então, basicamente é isso, né, a gente teria, é, a forma de representar efetivamente um elemento, é, que eu não quero detalhar, um banco de dados, qualquer, imagina assim, ah, poxa, eu preciso colocar aqui um ferramental de log, faz sentido eu detalhar no meu desenho, no meu diagrama de arquitetura, aquele ferramental de log? Não faz, pô, então bota um black box, né, ele vai fazer esse papel legal para a gente, tá bom? Ah, eu quero colocar ali um ferramental de segurança, pode usar um black box, a não ser que você queira detalhar o elemento. Posso colocar, por exemplo, um black box e colocar algum detalhe, colocar alguma, alguma caixinha aqui indicando, por exemplo, esse cara, né, desse jeitinho aqui, falando que ele é uma composição aqui da minha, do meu ferramental de filo. Posso, tá, o black box aqui, ele está indicando que eu não quero detalhar dentro do SQS, o que eu estou querendo expor é somente essa caixinha aqui, é possível também, né, embora o grande foco do, do, do black box seja literalmente, né, deixar ali mais alto nível, né, eu não quero detalhar esse cara, então, caixa preta, né. É assim que no MDL nós fazemos para não entrar no detalhe, mudar o nível, né, de abstração de um desenho onde eu estou detalhando muito em algum ponto e outro eu não quero detalhar, então eu consigo fazer a mescla de dois níveis de abstração, beleza? Beleza?